Chega, eu recebi umas imagens hoje e eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Fiquei, mas extremamente preocupado. Acabei de receber uma informação que de certa forma me tranquilizou. De certa forma me tranquilizou. Mas eu vou explicar o porquê da minha preocupação ao longo da tarde de hoje, quando essas imagens chegaram para mim. Coloca para mim, por favor. Coloca para mim essas imagens aí. Porque são imagens... Coloca para mim, por gentileza. Abre para mim, tem como abrir essas imagens? Ou tem que ser de uma por uma? Tem que ser uma por uma. As imagens que você está vendo aqui no programa agora, são imagens de equipamentos. Equipamentos. Aqui tem respiradores. E todos os demais equipamentos. Tem macas. Tem colchão. Olha a quantidade de produtos que nós estamos vendo aí. Além disso, tem EPIs também, que são os equipamentos de proteção individual. Todos estes equipamentos, estes produtos que você está vendo aí. E eu estou mostrando para Mato Grosso com exclusividade. Exclusividade. Eu não sei, você chegou a ver isso em algum programa hoje, em algum jornal? Não. Com exclusividade. Mato Grosso está vendo isso daí. A primeira informação, esses produtos todos estão no ginásio Aicin Tocantins. Muito bem guardado. O Aicin Tocantins, ele fica ali ao lado do 10º Batalhão da Polícia Militar. Fica ali anexo à Arena Pantanal. Olha a quantidade de respiradores, a quantidade de equipamentos, a quantidade de macas, a quantidade de colchões, a quantidade de EPIs que estão dentro destas caixas, lá no Aicin Tocantins. A informação que me chegou primeiro, e que me deixou preocupado, é que se tratava de uma ação que seria realizada pelo governo do Estado, somente se a situação ficasse pior ainda do que já está. E aí, e aí, o governo do Estado surgiria com esses equipamentos, como sendo o salvador da pátria. Essa foi a primeira informação, e provavelmente isso vai circular, vai circular pelas redes sociais, se é que já não está a partir de agora. Agora, se é verdade isso, eu não sei. O fato é que, preocupado com isso, e com a responsabilidade que eu tenho na informação, eu entrei em contato com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Mato Grosso, e eu acabo de receber agora, às 19 horas e 4 minutos, às 19 horas e 4 minutos, eu recebo a nota informativa da Secretaria de Saúde, dizendo que o ginásio Aicin Tocantins armazena momentaneamente os equipamentos e EPIs adquiridos em grande quantidade pela gestão, ou seja, pelo governo, pela Secretaria Estadual de Saúde. Os equipamentos e materiais são encaminhados para as unidades de saúde, à medida que os leitos ficam prontos. e a demanda das unidades hospitalares. O local é monitorado 24 horas por dia por servidores e profissionais da segurança, inclusive está ao lado do 10º Batalhão da Polícia Militar, diz a nota. Eu não sei se me agrada essa nota ou não. O detalhe que eu vejo aqui é vai esperar ficar mais grave do que está para ir depois ir montando as UTIs? Fiquei com essa dúvida, porque a nota me deixa com essa dúvida. Vai esperar piorar a situação, acabar com as vagas, as poucas vagas que ainda restam de UTIs? disponíveis, são pouquíssimas. Ontem nós tínhamos 32, não sei quantas nós temos hoje. Corremos o risco de ter menos de 20 UTIs hoje, no Estado inteiro, para o combate do coronavírus. Vai esperar acabar tudo, para criar outras vagas, outros setores, vão criar UTIs, depois que as pessoas estiverem morrendo. É isso? Porque a impressão que dá na nota que me veio aqui é essa. Então, espera, na medida que vai agravando, aí nós vamos fazendo hospital, nós vamos criando UTIs, e vamos amenizando a situação. Será que vai ter tempo para isto? Quanto tempo leva para criar uma UTI? para deixá-la pronta, funcionando. Isso já não era para estar pronto em algum lugar. Já não éramos para ter, por exemplo, um hospital de campanha, já devidamente preparado, uma vez que o próprio secretário Gilberto Figueiredo, aponta para um verdadeiro colapso, um caos aqui no Estado de Mato Grosso. a falta de unidades de terapia intensiva. Esses equipamentos já não eram para estar instalados. Estas macas já não eram para estar devidamente instaladas. Os respiradores que tem aí já não eram para estar devidamente instalados. Eu estou mostrando para você com exclusividade para Mato Grosso ver. Muito mal explicada a nota. Muito mal explicado. E olha que eu tenho defendido aqui, e muito, a Secretaria de Saúde, e continuarei defendendo, porque eu sei do esforço que está sendo empreendido para salvar vidas. E não discuto a competência do secretário Gilberto Figueiredo. Não discuto a competência. Porque isso ele tem, e tem de sobra. O que não dá para entender é porque é que todos esses equipamentos estão sendo guardados com toda a segurança, 24 horas por dia, já há algum tempo dentro do Aicinto Cantins, conforme diz a nota, e esses equipamentos não estão à disposição da população. ontem vários vídeos circularam nas redes sociais de pessoas desesperadas em busca de UTI, que não tem. Ah, Guinello, mas falta espaço. Não tem espaço no pronto-socorro, não tem espaço no metropolitano, não tem espaço em nenhum hospital. Como assim não tem espaço? Desocupem enfermarias? Façam alguma coisa? Sabe? Por que que não instala, então, esses equipamentos aí no próprio ginásio Aicinto Cantins? Será que não tem espaço? Não ficou claro também e não veio na nota o número de equipamentos disponíveis, o número de respiradores disponíveis, o número de equipamentos que estão disponíveis? Isso não veio na nota? Quer dizer, é uma nota vazia, uma nota muito fraca, diga-se de passagem. Então, eu peço, por favor, para a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, ao qual eu tenho o maior respeito, principalmente pelos servidores, profissionais médicos, enfermeiros, atendentes, porque esses estão na ponta sofrendo pra caramba. Sabe? Isso precisa ser explicado melhor. Porque, se não, deixa a gente em dúvida se, de fato, quanto pior, melhor, ou realmente não se sabe o que fazer com esses equipamentos, o que é mais trágico. Porque custou e custou muito dinheiro. Então, eu peço, por gentileza, uma explicação melhor acerca desses equipamentos e qual a destinação. Porque esse negócio de ficar esperando o hospital pedir para depois eles enviarem para o hospital, isso não existe. Olha o caos em Rondolópolis. Rondolópolis não tem mais UTI. Algumas outras cidades, muitas cidades do interior, não tem UTI. Estão vindo para Cuiabá. Aliás, falando sobre isso, eu recebi uma outra informação e aí eu quero compartilhar também essa informação e você vai poder dar a sua opinião, tá? E você vai poder dar a sua opinião. Porque é muito equipamento parado. Muito equipamento parado. É uma imagem muito ruim de se ver. Ainda mais sabendo de que tem muitas pessoas, nesse momento, morrendo. Morrendo. em algum lugar do estado de Mato Grosso. Sabe? E aí a gente vê nas imagens pessoas tirando foto que conseguiram entrar lá dentro. Tirando foto. Como que não acreditando no que está vendo. Sabe? Então, eu peço uma atenção especial, por favor, com relação a essa situação. Está aberto o programa. O programa termina até, vai até às 20h30. Se, de repente, vier uma outra nota, um pouco mais explicativa, do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, ou se alguém quiser falar através do telefone, por gentileza, entre em contato conosco e eu terei o maior prazer de receber esta informação de ouvi-los também. Tá bom? Porque, do contrário, ficou ruim pra caramba, hein? Está muito ruim, muito mal explicado e eu vou voltar a falar sobre isso amanhã. Vou atrás de mais informações com relação a isso daí. Tá? Porque está demais. Isso daí não ficou bem. Bem, olha...